Eu sou quem acredita em você, você ninguém acredita Eu sou o poder sobre a morte, sobre a vida Eu sou quando ninguém quer você, sou Deus de tua vida Eu só O Deus Eu só Deus Eu só Eu só Eu só Eu sou demais Eu sou passa Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou demais Eu sou demais Amém, amém galera Que tudo seja para honra e glória de Deus Eu fiz essa música quando eu estava me sentindo muito julgado Quando eu olhei para o lado e vi os meus irmãos sendo juízes Ao invés de irmãos E aí Deus falou para mim Ele me disse Eu sei que você é André E essa noite É uma celebração da vida Da fraternidade Do amor de Cristo De tudo aquilo que Ele vai fazer no coração da gente essa noite Com as canções que louvam a Ele E que glorificam Ele Deus sabe quem você é Eu quero dedicar essa canção para cada um de vocês E Deus tem muito orgulho do que Ele sabe que somos Deus tem orgulho André? Deus tem orgulho André? Sim Eu tenho orgulho do meu filho? Deus é pai Ele tem orgulho da gente Nós parecemos com Deus Sabia? Nós temos o caráter dele Por isso Por isso amamos Por isso criamos Presta atenção nessa letra Fiquei os olhos e sobrevorei o mar E mergulhei nas profundezas do pensar E com coragem E com coragem face a face Eu quis ficar Eu quis ficar Ante as mentiras e verdades Eu quis olhar Quem sou? Sem medo de encontrar Respostas fui buscar No mundo que eu sou E o que me fez chorar Também me fez fechar A tempo sabe quem sou Música Lá do meu luta contra o que faz bem Um lado meu luta contra o que faz mal Que sejam grandes os bons pensamentos em mim Pra que o contrário seja determinado em mim Sem medo de encontrar respostas, fui buscar O mundo que eu sou E o que me fez chorar, também me fez rezar Eu não sabia quem sou Sem medo de encontrar respostas, fui buscar O mundo que eu sou E o que me fez chorar, também me fez rezar E o que me fez chorar, também me fez rezar E o que me fez chorar, também me fez rezar E o que me fez rezar, também me fez rezar E o que me fez rezar E o que me fez chorar, também me fez rezar E o que 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 me fez rezar Demais, demais. Cala a boca, André. É a minha pedaleira, gente, ó. Dá até pra fazer jingle, tá vendo? Votem no André. Legal, né? Quase me candidatei com essa pedaleira. Que Deus abençoe a todos nós, amém, né? Que todos, eu falo isso de uma forma muito respeitosa, muito verdadeira, que todos nós vá com esse coração que temos, porque eu sei que todos nós queremos o melhor para o nosso país. Eu sei muito que Deus está conosco, eu sei muito que Deus vai guiar os nossos corações e aquilo que precisa acontecer, irá acontecer. E eu tenho certeza que o nosso país, o nosso Brasil, vai crescer com tudo que vamos passar, transpassar em nossas lutas, em nossos aprendizados. O Brasil é um país riquíssimo. Aqui tem um povo muito talentoso e muito corajoso. Uma coisa que eu sempre vi no povo brasileiro é coragem. Somos grandes guerreiros. Algumas culturas do mundo mostram o exemplo de coragem nas guerras. O exemplo de coragem que eu visito no coração do meu povo é o amor. É um povo que tem coragem de amar. É um povo que acorda todo dia para trabalhar e que enfrenta todos os não com sorrisos na face. Isso para mim tem um valor muito grande. E minhas orações a Deus têm sido para que no dia de amanhã os nossos irmãos se abracem e façam suas escolhas nas urnas, mas que essas escolhas não nos separem. Eu amo vocês e quero para esse país a mesma coisa que vocês e tenho certeza que a gente vai conseguir. Amo muito vocês, de verdade. Eu amo o meu povo, eu amo o meu Brasil. Eu queria muito poder dizer isso para o povo inteiro. Mas para isso eu teria que ser presidente. Quem sabe? Quem sabe eu não ir candidato. Só aqui eu já ganhei emprego. É isso aí. O homem de milagres olhou Bem no fundo de minha alma O homem de milagres chegou Ele está aqui Abre o meu povo inteiro Agrem no fundo de mim Abre o meu povo inteiro Abre o meu povo inteiro Poderoso de milagres é No mar revolto as águas ele acalmou O coração que parado ele acelerou Eis a mim o Cordeiro de Deus Ele voltou, ele voltou O homem de milagres chegou Sim, ele mesmo está aqui Seu poder se manifesta aqui Sinto o seu agir Arrebatou-me de mim Arrebatou-me de mim Eis a mim o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Que matiza o barco do Espírito Santo Poderoso de milagres é No mar revolto as águas ele acalmou O coração que parado ele acelerou Eis a mim o Cordeiro de Deus Ele voltou, ele voltou Batiza-me com o fogo do Espírito Como falou o profeta João Nas águas do rio Jordão O peiro de Deus O peiro de Deus Eu, o peiro de Deus Sol de Cat Collins E? O queiro de Deus Eu sou o meu Eu sou o meu Essas músicas que eu tô tocando pra vocês Todas elas fazem parte de uma passagem da minha vida São canções que Deus inspirou no meu coração E que marcaram nessa passagem de minha vida Eu sou uma pessoa que eu sou um livro aberto Eu acho que a minha única e grande preocupação ao longo da minha caminhada como cantor católico Sempre foi Não afastar as pessoas de Deus com a minha humanidade Mas também não mentir para as pessoas de Deus Através da minha desumanidade E é muito pesado falar assim Mas é a verdade que sou É a verdade que tenho Hoje, almoçando Com irmãos e irmãs amados Amadas do nosso coração Eu disse Que Eu tenho uma convicção muito grande Desde que eu comecei minha caminhada na fé Que Deus prefere O limitado verdadeiro Do que o perfeito mentiroso Eu nunca busquei na igreja Na nossa santa igreja Um palco Para as minhas frustrações de artista Mundano Frustrado Querendo sucesso Eu sempre busquei na nossa igreja Por Cristo Eu sempre busquei na nossa igreja Cura Para o meu coração tão ferido E tão Frágil Talvez muitas pessoas pensem Porque quando a gente faz um clique A gente coloca Um cabelo legal Uma roupa legal A gente faz tudo bonito Por quê? Porque é arte A arte tem que convencer O coração das pessoas Pela beleza E a arte é o quê? A arte é A arte Ela é o recheio do bolo O conteúdo do bolo é Jesus Cristo Eu nunca pensei na minha vida Que Eu seria especial pelo que faço Uma outra coisa que eu disse hoje No avôço Conversando com eles Foi que Eu sempre tive a consciência E essa consciência veio muito cedo Como falei também De que eu sempre Fui e sou E vou Nesse mundo Sendo somente um cano velho E enferrujado Mas O fato é que A água Que passa Ela é Pura Porque a água Não vem de mim Ela vem daquele Que eu anuncio A água É o Espírito Santo É Jesus Cristo É a palavra de Deus Que inspira a minha canção Eu não tenho nada em mim Que possa ser ele para vocês Mas Jesus construiu e constrói Todos os dias Uma história Muito edificante No meu peito E que a minha Humanidade Limitada Sirva para fazer O que vocês possam tocar No que não é limitado No que não tem limite No que é eterno No que é verdadeiro Que é Cristo Que a minha miséria Sirva para mostrar A todos vocês Que A casa do Pai É o lugar Para todos os Doentes Assim como eu Em mim não há virtude Em minha dor Como existe Em todos vocês E eu acho que É tempo da gente Anunciar isso Na igreja Todos os que Cantam o Evangelho Em forma de canção Precisam ter Esse senso Esse bom senso De responsabilidade E de entendimento Ainda que o trabalho Envolva a arte E também Profissionalismo Tudo É Somente A camada superficial Porque a profunda camada Essa é a importante É Cristo Essa canção Que eu vou tocar Para vocês agora Eu vou mudar Um pouquinho o repertório E vou tocar Essa canção aqui Porque ela tem Muito a ver Com aquilo Que vocês enfrentam Quando vocês estão Chorando no quarto E ninguém pode ver E É incrível Porque Quando a gente Está fazendo um show Lá fora A gente tem um monte De gente gritando E um barulho danado Mas quando a gente Fala de Deus O silêncio Toma conta Do coração De todo mundo Olha isso Aproveite essa noite Para deixar Deus Focar seu coração Porque ele sabe O jeito que você Chegou aqui Ele sabe As vezes Que você chorou Lá no seu quarto Lá no banheiro Ninguém viu N motivos Medo Angústia Indecisão Pânico Depressão O nome dessa música É a voz Ela fala que Deus Fala dentro do seu coração Sente esse ritmo Essa harmonia Essa melodia Se quiser Fechar os teus olhos E parar de olhar pra mim Porque não tem nada Interessante em mim Verdade Sente Deus falar No teu coração O que você sente Quando escuta Essa canção Saiba que essa música Fala de você Não pense que seus erros Afastarão Ele, Deus, de você Enxugue as lágrimas Comece a caminhar Olhe pra frente E diz Jesus Jesus está lá A te esperar O mentiroso jogo Que te faz pensar Que a esperança não existe Que o perdão não há Ouça a voz Ouça a voz Cantará Que vir em seu coração Ouça a voz É a voz Dizem-nos em seu coração Por abraços E a minha É o que se sente Nesse mundo De ilusão Palavra conhecida É essa tal De depressão Mas no lito mudo Dessa sua Solidão Deus Te estende as mãos Enxugue as lágrimas Irmãs Mestre Cacicá Olhe pra frente Que Jesus está lá A te esperar Seu amor O mentiroso jogo Que te faz pensar Que a esperança não existe Que o perdão não há Que o perdão não há Ouça a voz Canta Aqui em seu coração Ouça a voz É a voz De luz Em seu coração Coração Você está sentindo Seu coração Agora é uma hora Muito boa Pra você colocar Sua dor Em Deus Clamando O Espírito Santo De Deus E a cura inteira A cura física E emocional Peça Você vai cantar Comigo Não tenha timidez Às vezes A gente tem tanta coragem Pra fazer maldade Com a gente A gente precisa ter coragem Pra fazer o bem também Peça O reavivamento Reaviva Espírito De Deus Peça Cante Reaviva Espírito De Deus Peça pra você Eu reavivamento Reaviva Espírito De Deus Reaviva Espírito De Deus Continua Continua Reaviva 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 Cura Senhor Cura o coração Desse irmão E dessa irmã Que proclama Agora Nesse louvor Pelo teu Reavivamento Reavivamento Da fé Da esperança Do amor Cura Senhor Manda Manda o teu Espírito Santo Refazendo Reavivamento 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 Espírito de Deus Espírito 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 De Deus Da cura Senhor Reavivamento Reavivamento Espírito Mundo De Deus É a vida Espírito Santo De Deus Colocamos Em tuas mãos Senhor Nossas vidas Nossas casas Nossas famílias Nossos trabalhos Nossos sonhos Os sonhos Que foram tirados A saúde Que foi tirada Pelo sofrimento Desse mundo Pela ansiedade Pela angústia O Senhor Restitui O Senhor Atrás De volta O Senhor Refaz Amém E repousa Sobre o vale De aridez Em meu coração Transformando Que a morte Em vida Me faz Profetizar Levanta em mim O exército Ele em mim Consolador E ia Pela frente De batalha Recebe-me Ó Senhor Em teu favor Sobre o sossexu Tu vem de paz Em mim Ao caos Faz Um grado Em meu peito Espírito Sobre Senhor Me restaura Me restaura Pela cura E leio E me faz Voltar Em tuas graças Voar Em tuas asas Meu libertador Meu Deus Meu Senhor 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 Sobre todos os nossos cestos, o trem de paz e o meu canto, vai explorar o meu vento, santo Espírito. Sobre todos os nossos cestos, o trem de paz e o meu canto, vai explorar o meu canto, vai explorar o meu canto, vai explorar o meu canto. Sobre todos os nossos cestos, o trem de paz e o meu canto, vai explorar o meu canto, vai explorar o meu canto. Sobre todos os nossos cestos, o trem de paz e o meu canto. Oh, meu Senhor Meu Senhor Meu senso Meu senso Meu senso Que o senhor seja levado a ser Jesus Cristo Sempre Sempre Eu fiquei tão emocionado com essa música Até errei o acorde de bebê Mas não diga não, gente Isso aqui é o puro jazz do Ceará É verdade Eu quero tocar uma música agora Que é uma música que é muito importante É uma música de um cara muito especial Que eu amo demais É meu irmão Estava até falando Para essa galera amada Que eu cheguei aqui E sonhei com algo aqui dentro Eu tive um sonho aqui dentro Eu quero trazer esse meu irmão Quando eu vier aqui novamente Eu quero muito ter a oportunidade de trazê-lo aqui Ele é um cara que Ele zoa pra caramba, pratica muito bullying Comigo Mas ele tem o coração mais lindo desse mundo E ele é aquele irmão que Deus me deu E que Onde eu vou eu declaro meu amor por ele Porque eu sei o quanto ele me ajudou O quanto ele me ajuda E o quanto ele é uma pessoa que ajuda as pessoas O Tiago faz muito pelas pessoas Vocês nem imaginam, gente Vocês nem imaginam o quanto aquele cara faz pelas pessoas É mais que a música Ele faz em ação também Então Eu vou subir um pouquinho o tom do violão Porque não tem graça tocar essa música Se não for esgoelando Porque o Danava canta muito, viu? Essa água veio Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou falar pra ele Jogar um futebol com você no Playstation Porque é só pra quem quiser Vamos lá Fifa Fifa, é isso Entendeu? Ou no pipulinho aí no caso ele vai ser o mini craque lá o bonequinho que você vai rodar, entendeu? Quantos anos você tem? Sete? Então, isso está indo para a internet, né? Então ele vai ver. Está vendo, Thiago? Você já consegue jogar com ele pela sua altura, está bom? Não, o Silva? Não, o Brato. O Silva é próprio, o Brato é mais ou menos, está bom? Vocês estão vendo isso aí, né? Isso tem que ir para a internet, né? Eu quero que ele veja isso, eu vou fazer um corte disso só para ele ver, entendeu? Ô, Thiago, se eu sei ver como é isso, é para você lembrar das vezes que você liga lá falando do meu médico, entendeu? Não, deixa quieto, não vou falar disso. É porque eu já passei dos 40, gente, então vocês já estão ligados, ele fica me zoando mesmo. Mas ele vai chegar na minha idade também, ele vai conhecer o meu doutor. Sim, sim, sim. Eu vim até aqui gravar o meu passado em ti e não vou falar com as pés sem cair, sem cair, sem cair, sem cair. Hoje estou aqui e não porque mereço nascer Pois tu sabes por onde eu andei que eu andei o meu demônio Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tem nada oferecer meu Senhor mas te dou a minha vida é tudo o que tenho recebe o meu nada que faz a morada A vida em mim E pega em teu mal E acaba em teu peito Sou teu choro, eu entro E atia de seita em se ala Eu sei 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 Vim até aqui Devamar meu passado em ti Vem banhar os pés Que andaram por aí Sem dar em receber Hoje estou aqui Não porque eu mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu amei Conheças bem que eu me reforri Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que eu tenho Recebe o meu nada Eu faz a morada A vida é em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou teu sorvete E a minha essência E a minha essência É chamar o teu cheiro Eu faço o teu que eu te amo E a minha essência Eu faço o teu que eu te amo É lindo, né? Como essa música é incrível, né gente? Não tem como a gente escutar as músicas que esse rapaz, esse jovem rapaz fez E a gente não sentir Deus derrubando as muralhas do nosso coração Essa música tem uma história muito bonita, que eu acho que o Tiago já deve ter contado essa música na internet E eu lembro que ele disse pra mim que ele chegou, ele me contou que ele chegou em casa Mas ele estava fazendo janta, eu acho, com o moço, não lembro, ele contando Eu falei, mano, eu toquei pra minha mãe essa música, minha mãe chorou Ele falou assim, meu filho, essa música vai fazer sucesso E, gente, o Tiago largou muita coisa pra navegar nessa canção Ele largou muita coisa que muita gente diria que era o caminho mais seguro Pra ele viver o incerto em Deus E era completamente incerto Porque imagina você largar uma profissão, você largar um caminho profissional Pra você fazer algo que é completamente incerto Porém, isso era certo em Deus Então, quando é certo em Deus, não tem nada, absolutamente nada Que possa se opor nessa terra contra a vontade divina Estávamos falando na mesa hoje sobre os erros E a gente estava falando sobre aquela questão da gente dar o testemunho E muitas vezes o testemunho fica parecendo o programa do ratinho O teste de DNA Eu acho horrível quando a gente, pra falar de Deus Tem que contar uma desgraça forçada E não termina mostrando a graça Sabe? Só que a graça real Não aquela graça onde as pessoas tratam Deus Como um gênio da lâmpada Como um poder que vai te resolver a vida Te dando casa, amor, dinheiro, saúde, felicidade Não, não é assim Às vezes a felicidade que nós temos que aprender em Deus É aquela de nos sabermos se portar diante da desgraça Aí está a graça Porque aquele que caminha na graça Diante da desgraça, dá a graça É aquele que tem paz na guerra É aquele que tem paz diante de qualquer sofrimento E é claro Que eu não sou uma pessoa alienada E sei que isso não é fácil Não estou aqui fazendo um discurso de que isso seja uma coisa fácil Não, não é Agora Não existe cruz que seja fácil Não existe caminho de cruz que seja sem peso Que seja sem sofrimento Falávamos sobre a inteligência do Evangelho Sobre a inteligência de ter fé A fé é algo inteligentíssimo É algo tão inteligente Que nem os maiores eruditos Os maiores intelectuais Os maiores filósofos desse mundo E nem os maiores cientistas desse mundo Conseguiram matar Jesus Cristo O tempo passa e nem o tempo mata Cristo Porque Cristo está acima do tempo Cristo está acima da morte Quando Cristo sofreu por nós Foi para que entendêssemos que Ele se fez humano Para compreender nossas dores E para acolher nossas dores E para nos ensinar Que quem caminha com a cruz Está no caminho certo Quem sofre aprende O sofrimento traz crescimento Termina com a mesma terminação Mento Sofrimento Crescimento Amor Dor Não tem como amar Sem sentir dor Seria mais ou menos como se a gente pensasse assim É Deus E como que a gente pensa em Deus Às vezes a gente distancia tanto Deus da gente Sabe Você já falou para pensar se Deus tem olho Pois é Que coisa absurda que você está falando Pois é Se Deus deu dois olhos na cara Provavelmente Ele tem também Você já falou para pensar se Ele tem o vírus Porque Ele te daria um Se você é imagem e semelhança dEle E Ele não tem Boca E aí eu coloco nessa questão Os sentimentos também Os sentimentos que você chora Que você sente no seu coração E Ele sabe quais são E Ele sabe tudo Muitas vezes os nossos sentimentos são Julgados Nós julgamos Segundo a nossa estatura de justiça O que é a estatura de justiça? André Estatura de justiça? Sim Por exemplo Eu tenho um metro e setenta e dois de altura E sou um completo imbecil É verdade Nossa Olha o que você está falando de você Eu sou gentil Eu sou uma pessoa limitada Dentro do meu conceito Dentro do meu espaço Dentro da agricultura Dentro do que eu vivi Imaginem um metro e setenta e dois de ignorância Carne e sangue E outras cositas mais Que tem aqui por dentro de mim Julgando alguém Quem sou eu para julgar? Eu acho que o que eu posso fazer melhor é amar É amar E amar como Jesus ensinou O Padre Zezinho disse isso Amar como Jesus amou Né? É Eu peço a vocês, meus irmãos Nessa noite tão especial Por que essa noite é especial? Porque nós estamos falando dele, né? Vocês têm um cara ilimitado Que está um pouquinho acima de vocês Na elevação do solo Mas isso aqui só tem um único significado Me deixar um pouquinho mais alto Para que vocês possam ver A minha cabeça grande de sear esse Entendeu? É verdade É verdade Eu falava sobre a questão Do testemunho, né? E Eu tenho muito medo De dar testemunho Porque testemunho Para mim Não pode ser um problema Da Casos de família, né? Não Não pode ser É Quem sou eu? André É esse cara E aí O meu melhor amigo Esse cara aí Cara, você é lindão, cara Você é Não, sem contar Que ele é Extremamente inteligente Assim Eu fiquei assustado Com a inteligência dele E ele tem uma Eu considero Uma mente dessa genial Porque eu vi ele falando ali E é incrível Quando a gente reconhece Quando a gente vê uma criança Que é gênio, né? E ele é bem isso É Eu nasci em 77 E minha mãe A dona Joselina Minha mãe Se apaixonou Com o meu rapaz E Esse amor Era proibido E eu nasci Aí muita gente Falou assim Nossa Uma coisa errada Essa mulher Socialmente O que a minha mãe viveu Com meu pai Foi uma coisa errada Porque estava fora Dos parâmetros Estava fora Das Das condições E só que a minha mãe Ouviu muita gente Me chamar de erro Sabia? Minha mãe Ouviu isso Inclusive Recentemente Eu estive Numa situação Onde Eu imaginei Que nunca mais Eu fosse ver um negócio Desse na minha vida E Quer ver Eu virar um leão Vai mexer com a minha mãe Graças a Deus Quem mexeu com a minha mãe Tinha a idade dela Então Eu fui muito bem criado Eu fui muito bem educado Pela minha mãe Para ser um cavaleiro Então Não tinha como eu fazer nada A mim Só pude segurar Na mãozinha dela Calma E minha mãe foi julgada A vida toda Disseram pra ela A vida toda Que ela era uma pessoa errada E que eu era o erro Ela era o erro Só que eu vou contar uma coisa pra vocês Em cima desse erro Deus Me deu Três irmãos Que eu criei Como pai São meus irmãos Por parte de mãe Que Hoje são formados São pessoas Encaminhadas na vida Que eu ajudei Minha mãe A criá-los E eu criei Minha própria história E eu sou pai Nunca conheci meu pai Nem imagino Como ele seja Vocês pensam Que eu tenho raiva De meu pai? Não Seu pai Foi um cara errado? Não Ele foi? Não Porque se ele Tivesse sido errado Eu não teria sido certo Na história da minha mãe Vocês entendem Como tem muita coisa Que a gente Que a gente não entende E que eu não estou falando Em pró De erro Mas eu não estou falando Em pró Daquilo que está No nosso julgamento Isso jamais eu falarei Porque isso não representa O Cristo Que me foi apresentado Isso não representa O Cristo Que eu conheço Isso não representa O Deus misericordioso Que eu toco Todos os dias Na minha vida Para ser capaz De estar aqui Respirando Porque a vida Sem Deus Para mim É algo Completamente Insuportável Gente É insuportável A vida Sem Deus E onde Que eu quero Chegar com isso? Na lógica Existe uma questão Lógica Deus é Maravilhoso Ah, Deus escreve Certo por linhas tortas Todo mundo que já ouviu Isso é verdade O cara mais curto Do mundo Está aqui hoje Com violão na mão Falando de Deus Para vocês Então isso é verdade Eu não sou um ego Não Nunca Eu acreditei nisso Não sou um ego Minha mãe não me abortou Minha mãe me teve Ela lutou por mim Meu avô queria Que a minha mãe Me abortasse Meu avô era um homem Violento Minha mãe Não me abortou E eu salvei A vida da minha mãe E dos meus Três irmãos Olha a função Do erro Vocês estão olhando Para um erro Gente E quem vai dizer Que Deus está errado E certo Estava quem disse Que eu era o erro Quem vai dizer O que é certo E o que é errado Nesse mundo aqui Quem de nós Tem autoridade Para isso Uma vez Um amigo meu Comediante Bem famoso Não convém falar O nome dele Mas é um cara Bem grande Ele disse Os dez mandamentos Nos provam Muita coisa E nos dão Uma lição De humildade Porque se você Cumpre nove E lhe falta um Você descumpriu Todos os nove Deus é incrível A cultura dele Para nos ensinar É sensacional A didática de Deus É incrível É grande Essa música aqui Ela tem muito disso Que eu estou falando Deus está aqui Nesse momento A sua presença É real Em meu viver Vou deixar para vocês Vai Entregue Sua vida E seus problemas Vai Encontrer E Ele vai Ajudar Você Oh Deus te trouxe Aqui Para Aliviar Os meus Sofrimentos E eu A toda fé No princípio Ao fim Em todos os seus Ainda se vier Noites Estais Suenhas Se a cruz Cristo Estão Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você Resolvar Mas Deus te quer Correndo Coisa mais linda Maria Assim que é Hoje Faz o reino Se a cruz Pensar a cor Fiz doer Estadar contigo O mundo Pode até Fazer você Jorar Mas Deus te quer Correndo Seja Qual for o seu Problema Faz com Deus Ele vai ajudar Você Volta Novo em alegria Deus é amor Que não te Deixará Sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar Para aliviar Os teus Sofrer Se a cruz Ele é o autor da fé 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 Dois Noites Noites Traz Doeira Se a cruz Pensar Novo em alegria Novo em alegria Novo em alegria Novo em alegria Ele é o autor da fé Ele é o autor da fé Se a cruz Se a cruz Se a cruz fez a água For Cristo Estará Contigo Novo em alegria Novo em alegria Novo em alegria Ele é o autor da fé Vocês são maravilhosos São seus olhos Ah não Isso é Deus É vocês Vocês Eu vejo Eu estou vendo Jesus O sorriso de cada um aqui Isso é mágico Isso é incrível Vindo a casinha mágica Amém E esse termo A gente fala isso Como criança Porque Magia Não é Uma coisa que está dentro Da conotação Da nossa fé Mas Como uma criança Eu uso esse termo Porque Eu me encanto Com a beleza de Deus E eu vejo Jesus Cristo Em um sorriso Na reação De cada um de vocês É impressionante Eu saio daqui Cheio do amor dele Porque é isso Que eu estou recebendo De vocês aqui Obrigado Eu agradeço muito A Deus Pela vida De cada um de vocês Tá Obrigado Essa próxima música Que eu vou tocar aqui É uma música Que significa muito Para mim Muito De verdade Eu falei Com o caráter dele Gritando em nossos corações Gritando em nossos corações Eu paro e penso Na paixão de Deus Por nós Deus Deus escreveu uma carta De amor Que nem a carta Que você Sente vontade De escrever Para alguém Que você ama Ou aquela Que você já escreveu A gente olha Para essa carta Todos os dias É a Bíblia Essa é Uma declaração de amor Sou um Deus Apaixonado Sem medidas Por você Essa é Uma carta de amor A Bíblia Carta em forma de um livro Que te conduz ao meu querer Eu te amo Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Sobre você Me honra O seu coração Eu te amo Tanto, tanto Tanto, tanto Tanto, tanto Sou igual Sou igual O seu filho Eu amo O seu coração Eu te amo Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Receba Eu estou aqui Tanto, tanto 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 Essa é uma carta de amor Carta em forma de um livro Que te conduz ao meu querer Ao meu querer Eu te amo tanto, tanto, tanto Sobre você, meu amor, o seu coração Eu te amo tanto, tanto, tanto Será eu só aqui Eu te amo tanto, 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 tanto Sobre você, meu amor, o seu coração Eu te amo tanto, 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 eu estou aqui Perto de ti 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 Pela tua cruz e vença o rei Oh, 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 oh Pelas casas abertas com essa gravação E apenas com promessas de vida com paixão Eu vou viver em mim não Em qualquer direção Pois abençamos que te amar É a verdade na mão Pelas casas abertas com essa gravação E apenas com promessas de vida com paixão Eu vou viver em mim não Em qualquer direção Pois abençamos que te amar Pois abençamos que te amar É a verdade na mão Que eu vença os meus medos Que ele entregue os meus segredos Que eu em teus peitos sinto Eu vencer, vencer, vencer Um dos milagres tristes Um dos milagres tristes Um dos milagres tristes Vocês são demais Vocês são demais Que eu em teus peitos sinto Que eu em teus peitos sinto Que eu em teus peitos sinto Ainda que você Não tenha Que eu em teus peitos sinto Para acreditar Que eu em teus peitos sinto Que eu em teus peitos sinto Curando 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 Que eu em teus peitos sinto 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 Para revelar a fé em ti E quando suas lágrimas coparem Será o rio transformando em ti Que eu em teus peitos sinto 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 O Senhor que trouxe aqui para revelar a fé em ti, quando suas lágrimas brotarem, será o rio transportando em ti. O Senhor que trouxe aqui para revelar a fé em ti, quando suas lágrimas brotarem, será o rio transportando em ti, curando você. O Senhor de poder, curando você, o Senhor de poder, de poder. Obrigado. O Senhor de poder, curando você, o Senhor de poder. O Senhor de poder, curando você, o Senhor de poder. A tua luz é o que me faz Descer Essa letra é da pâmela, tá? Meu orgulho não tem mais Poder Sabes quando eu te deixo Entrar O meu vazio veio Me curar A tua presença eu leve Fora a dor Vem me abraçar Essa letra é o anjo de amor É sagrado o meu amor por mim Que eu construí Eu construí Vem me salva Senhor Jesus A tua presença eu leve Embora Embora Vem me abraçar Vem me abraçar Meu anjo de amor É sagrado o meu amor por mim Eu construí 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 Fora Você vai tentar eu sofrer Não vou Não faça isso Eu construí Eu construí Eu construí A espécie Vem me abraçar Eu construí A espécie A espécie Tem um vozeirão Aí teve uma hora que chegou Ainda bem que ele avisou que o irmão dele é igual ao seu mesmo Na verdade, ele tem três, né? Porque Está ali escondido um dos irmãos E a mamãe dele Que coisa linda, meu Deus, cadê ela? Onde, meu amor? Com certeza, ó, eu peguei o Guarapê Vou roubar pra mim Vou deixar vocês sem ela, tá? Não, não Pode ser incluído Outro filho Ela vai me incluir Olha que linda, galera Maravilhosa Essa música, galera, eu estava contando pra eles Ela tem uma história muito legal Essa música eu tinha mandado Pra um rapaziada aí que Tinha acesso ao Guilherme na época Só que o pessoal me entregou a música por mim Me mandou E aí o tempo foi passando E aí um dia Eu me tornei amigo do Gui E eu peguei e cheguei pra ele e falei Cara, você canta essa música comigo? Aí chegou aquela voz só do meu dedo e falou Claro, cara, claro Falei assim Falei assim Falei assim Cara, você canta essa música comigo? Não, o cretino ainda zumbou de todas as músicas que eu fiz na minha vida Ele falou assim Essa é a música mais legal que você já fez, cara Essa é a música mais legal que você já fez Falei legal, obrigado Cadu todo o meu trabalho e jogou fora E aí ele cantou a música comigo E ele destruiu E eu nem preciso falar pra vocês da emoção que foi Porque eu considero Que na música católica nós temos Duas grandes vozes E essas duas grandes vozes Sem sombra de dúvida É o Guilherme de Sá e o Tiago Grado E eles são incríveis Então, são meus irmãos André Cuxa Sá Não, sou não É que eu amo mesmo os caras Mas também admiro a arte deles Então, essa música Olha que vibe bonita aquela Eu acho que essa música tem a cara do Guilherme Mãe, antes de domingo Crianças a correr Ovo, o sussum da vida é um belo e lindo Que a vida canta pra você Céu anunciando pela cor A paz que vem do amor Das coisas do bem O poderoso, o céu transformador Poucos acreditam que o céu toca no chão Acredite agora, eu sou dentro de você Subirá todas as coisas ao seu redor Vou trazer o céu dentro de você E cada gesto de amor você irá me ver Em tudo que vou Em tudo que vou Um peito de amor Da vida eu sou Eu sou dentro de você Eu sou dentro de você Eu sou dentro de você Se me deixou um mistério pra você Você não pode me ver Em tudo que vou Eu sou dentro de você 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 Que demais. Sensacional. Tem-me a space. E secas em um campo aberto Existe um ver certo No peito da multidão Onde há canas Que toca é o silêncio A alma segura As mãos é solida Mas foi no deserto que Ele venceu Hoje é sua vez Deus me envia em você Eu trago Deus me envia em você Onde há canas Deus me envia em você 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 Obrigado, gente. Obrigado, obrigado, obrigado por me orar. Eu torci palavras pra agradecer tudo que Deus fez na minha vida através de cada abraço de cada sorriso de cada carinho que recebi aqui nessa noite eu quero convidar a todos para que a gente possa fazer a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou para que Ele nos abençoe em nossas caminhadas e escolhas de vida e tudo que estamos buscando para o nosso país para as nossas vidas para as pessoas que amamos do seu jeito da sua forma sincera com o seu coração livre com o seu coração de amor faça essa oração agora Pai nosso que saia dos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como o seu céu como o nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em prestação mas livrai-nos do mal amém a ele toda honra a ele toda glória Deus abençoe vocês vocês vão ficar guardados no meu coração tá e eu espero que essa seja a primeira de muitas vezes aqui podendo estar com vocês e hoje Deus plantou um sonho no meu coração que depois eu vou ver se será possível e se for possível eu vou estar aqui novamente gravando um trabalho aqui nesse local com vocês um acústico bem bonito eu até disse pro meu amado irmão aqui que se esse projeto for possível a gente vai fazer o projeto e a gente vai criar uma mídia física desse projeto pra que seja comercializada pro sustento da obra desse espaço que é uma coisa muito importante e o que eu presenciei aqui foi Deus em todas as ações em todas as atitudes a preocupação em fazer o melhor pra Deus e vocês podem ter certeza que eu vou divulgar muito fortemente esse local tudo que vi aqui vou falar todos em todos os momentos possíveis falar do que eu presenciei aqui do Deus que eu experimentei aqui tá sendo transmitido inclusive eu acho que o canal então as pessoas já vão ter um pouquinho do que foi tudo isso aqui gente obrigado que Deus abençoe grandemente tá eu acho muito chato